E aí a gente precisa comprar esse morango quando vir para cá tá é muito gostoso hoje é dezembro então olha só a gente já comeu uns 10 morangos já é barato o morango bem grande é muito doce muito gostoso estamos chegando na patagônia chilena porque na argentina está de passagem estamos aí a menos de 190 quilômetros de barloche saímos domingo duas horas da tarde de blumenau santa catarina em direção a porto monte no chile e hoje é sexta-feira já são quatro e meia da tarde e a gente tá aí a poucos quilômetros de porto monte no chile gps aponta 300 quilômetros se nós seguíssemos direto chegaríamos lá 11 horas meia-noite depende de quanto tempo demorar na fronteira aqui escurece muito tarde nove e pouco nove e meia então a gente vai procurar um local no caminho para a gente ficar o mais próximo possível e aí a gente aproveitar o máximo no local e na volta a gente passar em barilote com calma também voltar devagar não precisava voltar correndo né já que temos que voltar a trabalhar na segunda semana de janeiro é demorou mas estamos chegando 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 aqui a paisagem mudou completamente continuou deserto só que agora tem um relevo tem as bolsa a temperatura também já mudou bastante é muito quente pra cá ainda bastante quente calor mas o vento é mais gelado a temperatura de noite deve hoje de manhã estava bem então quantos graus você comentou 17 é pra gente estava acostumado com calorão lá sempre de 20 graus mas a gente estava vendo né pra dar uns 8 é a previsão que barilote e porto monte que chega a 0 graus 8 graus então tá bem friozinho durante a noite esfria muito mais né mas durante o dia vai estar uns 15 20 graus eu espero né e a gente nas barraquinhas ali a gente comprou morango cara olha só tudo que está vermelho aqui era morango a gente já comeu eu acho que já comeu uns 12 morango de morango grande e também muito barato né dois mil pesos dois saquinhos o brasil morango é muito caro mas ali no santa catarina é morango é só para fazer fundir e alguma torta né e nem ser tão gostoso quanto esse né morango bem docinho olha só o tamanho do morango olha o tamanho aqui do óculos o cara bem vermelhinho olha o cara de morango bom demais e a gente tem que comer todos esses morangos antes Porque na fronteira com o Chile eles não deixam passar a fruta Inclusive ontem né A gente perdeu Dois pêssegos Porque tinha lá um controle De Não lembro como era o nome lá Senasa ou Sanasa Alguma coisa desse tipo E aí ele falou que não podia Ter fruta Ele perguntou se eu tinha, falei que eu tinha E aí ele falou que tinha que comer ali Ou descartar Aí eu comi um pêssego Tava muito cheio já de comida Aí acabei descartando Os outros dois Mas os moranguinhos não pão Não, os moranguinhos a gente vai ter que A gente faça o suco Mas a região aqui já Já deu uma outra cara Já começou a ficar bonito né Porque Forma cenário diferente Por conta do relevo A coloração também Tem um verde misturado com um verde fraco Um pouco de amarelinho Enfim, já tá ficando mais bonito Quero ver na hora que a gente passar pelos morros que tem neve em cima Aí Vai ser fora da curva Ainda mais pra quem nunca viu neve né Nem de longe assim né Pessoalmente né Só em foto É quando a gente Quando eu passei pelo Chile Tinha alguns cumes Que tinham neve em cima Dava pra ver que tava branquinho né Tem foto assim com eles Só que era bem distante E olha que já era Uma época de Maio né Finalzinho de maio pra junho Então era época ali de chegar do inverno Mas aquele ano eu não vi neve lá não Agora que a gente cortou todo o norte da Argentina E foi lá pra Bolívia Pelo que a gente viu nas fotos né No Instagram É pra ter neve Animada? Matíssima Já quero subir uma espontanha lá pra postar na neve Tem um vulcão lá perto Dá pra gente ir né É bem na rota Até chegar perto do monte É a rua que passa lá perto Ficam os Noro É a rua que passa lá perto do norte 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 Obrigado.